É isso mesmo. Estou vendo que está bem preocupado. É um kit gigantesco. Mesmo se eu fosse até aí, sei que só iria atrapalhar. Eu só quero que fiquem alerta. E a situação sair do controle, vou me teletransportar até aí. Deve ser alguém muito forte para você apelar para isso. É isso. Eu não sei o que eu não me lembro de mim. Eu não sei o que eu não me lembro de mim. É isso.